A mulher do delegado é muito boa, a bicha é boa e gosta de brincar, eu vou viver com ela, eu sei o que, agora todo discurso quer me pegar, a mulher do delegado. Pizzayu, velho! Todo mundo já jogou um taco, sabe como pessoa, nunca jogou um taco, então o básico você já sabe, no evento vai ter, no torneio vai ter algumas regras diferentes, virtude do tempo e do espaço, então a gente tem que modificar algumas regras e criar algumas regras, por exemplo, duas para trás e entrego os tacos, não três, vai ser um jogo mais dinâmico. O jogo tem a duração de 15 minutos, ou até 7. O critério de empate nas chaves, serão duas chaves, aliás, serão seis chaves de três equipes, todos contra todos, então todo mundo vai jogar pelo menos dois jogos. Olá, aqui é a Bada para o Treta Rock Show, a gente está aqui direto do Ubuntaco, na Unisq, o jogo de taco da Ubuntu, e eu estou aqui com o? O Pablo. Ele joga taco, ele joga taco assim da vida, ele joga aquele taco moleque, aquele taco de raiz, né? Ah, algumas regras eu vi que eles alteraram, tipo, corrida, pênaltis, essas regras básicas de jogo aí eu vi que eles deram alterada, mas pelo jeito vai estar um jogo legal aí, um bom evento. Quadradores começam jogando. E qual é a tua equipe? Eu não estou jogando. Não estou jogando? A gente está aqui com a Rafa Piscininha, ela é uma das organizadoras do evento, e ela vai dar uma palavrinha para a gente. Oi! A gente decidiu organizar o Ubuntaco aqui, porque a gente jogava taco e sempre foi muito massa, sempre foi muito divertido, e eu acho que é isso que a gente quis trazer para cá. Muita diversão. E aí, quais são as expectativas para o jogo? Fazendo o mínimo um ponto, está valendo já. Eu nunca joguei, vou jogar hoje, nós vamos jogar, nós vamos ter a equipe treta avalanche hoje. Isso aí, vai dar certo, vai ter tudo bem. Tomara que parem nós quatro jogando entre nós aqui, aí vai sair um negócio inesquecível no mínimo. Inclusive o Top Gun está com a mão quebrada, nós vamos jogar, vai ser bem legal. Eu vou jogar, vai ser bem legal. Tomara quebrada, nós vamos jogar, vai ser bem legal. A gente está aqui com a dupla Los Ponhos Hermanos, que perdeu o jogo. A gente perdeu, a gente perdeu. E como é que foi aí? Agora já está... O soro, preciso de um soro. Preciso de um soro na veia, agora. O campo não estava muito propício aí, acabou rolando os esfolamentos e a gente não conseguiu treinar muito bem ontem, mas acredito que no próximo jogo a gente vai estar bem aí, já pegamos as manhas, né? A gente vai focar no próximo jogo, no resultado. Eu acho. O importante é o jogo a jogo. Palavrinha do professor, o professor ajudou no vestiário. O professor, graças a Deus, a gente passa, o professor pede. É carta é domingo, carta é domingo. Quarta é domingo, quarta é domingo. A gente está aí. Tchau, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Eu joguei pelo grupo da Avalanche e foi horrível, a gente perdeu de 7 a 0. Mas eu estive bonita, então está valendo. Tá bom, foi bom, foi um bom jogo. Eu joguei pelo grupo da Avalanche e foi horrível, a gente perdeu de 7 a 0.